Olá, meus amores! Bom dia, meus amores! Meus amores, hoje aqui no canal Vão Vão dos Ex-Salgados vai mostrar pra vocês, meus amores, o café da manhã dela. Duas bananas grandes. Duas bananas. Meus amores, hoje faltou trabalho, meus amores, pra chachar. Vai chachar nosso milharal, a brobral, as mandiocas, as macaxeiras, as canas, tudo, os milhos, vai chachar tudo. Tanto que faltou hoje, meus amores, ele já tomou o café da manhã dele e eu vou aqui. Duas bananas apenas, meus amores. Bem madurinha, banana grande, meus amores. Duas bananas. bananas. Vou machucar as bananas, meus amores. Por que, meus amores? É pouca coisa. Meus amores, eu estou oito dias de dieta, meus amores. Uma dieta muito rigorosa, meus amores. E eu estou muito feliz, meus amores. Deixa eu machucar as duas bananinhas, meus amores. Vou mostrar pra vocês depois quanto eu já perdi de peso, só de barriga, meus amores. Aí amassa bem amassadinha, meus amores. Estou muito feliz. Enquanto bero chacha, os milhos, depois eu vou desboiar também o feijão branco. É feijão verde, né? Mas quando eu comecei a desboiar antes, eu vi que era feijão branco, o tamanho da fava, um caroção, meus amores. Caroção grande, meus amores. Então, meus amores, é só isso que eu como na parte da manhã, meus amores. Muito pouca coisa, meus amores. Tem que ter, meus amores, a metade de uma mão. Mas como hoje eu não tenho mamão, eu vou substituir, meus amores. Primeiro eu vou botar aqui a granola, meus amores. Granola, meus amores. Pouca coisa, meus amores. Isso está surtindo um efeito muito grande, meus amores. E aqui, meus amores... Mais um pouquinho, meus amores. Acho que vou botar tudo, meus amores. E aqui um pouquinho de linhaça, meus amores. Que esmagrece muito, meus amores. Então, meus amores, na falta do mamão, eu vou mostrar pra vocês, meus amores, o que hoje eu vou comer, meus amores. E fica uma delícia, meus amores. Eu estou muito feliz, meus amores. Meus amores. É uma delícia, esse cafezinho simples da manhã. Meus amores. Meus amores. Meus amores. Tá ajudando demais Eu nem sinto peso mais na barriga Eu acho que sai o espelho, né? Os peidos vão voando com força, meus amores Tô quase sem barriga Oito dias, meus amores Vou mostrar pra vocês, meus amores Olha a diferença, meus amores Viram, meus amores? A diferença, meus amores? E olha, meus amores Meus amores, olha Que eu não comecei a caminhar Também não preciso caminhar Uma hora, né? Vou caminhar daqui no portão, meus amores Coisa de dois minutos e já tá bom Né, meus amores? Porque eu gosto muito, meus amores, de dançar, meus amores Meus amores, eu amo dançar, meus amores O Beto tá lá chachando Ele consertou minha caixinha de som Meus amores, eu amo Eu adoro Eu gosto muito de dançar, meus amores E meus amores Inclusive, vocês podem ver que nesse canal aqui mesmo Eu dançando num shortzinho lindo, lindo Arrebentando, meus amores Amo, amo dançar, meus amores Só que dona de casa, né, meus amores Dona de casa, tô pensando em fazendo essa boquinha, né? Essa dietinha Pensando já no almoço Acender o fogo, a lenha A todo vapor Cozinhar uma magalinha Capoeira Vai dar aquele fardo de feijão Comprei dois Fardo, dá pra dois Cozinhado Almoço e janta Um cuscuz, um arroz Uma espiaba frita Coisa só Básica mesmo, meus amores Meus amores Pra salgar um pouquinho a boca, meus amores Meus amores No lugar No lugar É, eu só esvaziando o prato No lugar Do iogurte Iogurte natural É muito melhor Sorvete de frocos Vou botar só um pouquinho, meus amores Meus amores É muito bom esmagrecer, né, meus amores Vocês viram minha barriga, né? Quanta diferença, né, meus amores Daqui um mês e vocês vão ver A diferença, meus amores Bé, tá achachando Muito saudável, é Meus amores Meus amores Essa dieta é muito boa, meus amores Uma dieta saudável Que vocês não passam fome Não tô passando fome E olha que são sete horas da manhã Eu só vou, meus amores Só vou almoçar doze horas Aí, meus amores Você vê a força de vontade Da pessoa, né? Acordar Dona de casa trabalha demais, né, meus amores? A pessoa acordar, comer só essa jeitinha baixa E lavar as panas Lavar a louça toda Acender o fogo, além de todo vapor E Bé ficar lá chachando Só chachando Bé só chacha Para completar um pouco mais Uma pizza Que eu aço e agora Só de mussarela Tomatinho Uma cebola Hum O bafo fica maravilhoso Pera aí, gente Olha Não gosto muito, mas Pra poder o estâmbado O estâmbado aguentar até Doze horas, né, meus amores? Meus amores Eu vou fazer muito esforço, meus amores Pra passar essa fome Essa dieta Porque nem qualquer um não Mas eu vou fazer Depois de tudo Que eu tomo Meu Chazinho Pra peidar, né? Com chão, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, meus amores Compartilha com sua família Deixe o seu joinha Comenta Mas não espere que eu vou responder, meus amores Não respondo ninguém, não, meus amores Então Até o próximo vídeo, meus amores Fiquem todos com Deus, meus amores Olha eu aqui, minha gente Minha gente, minha gente Tô engunhando Olha, não foi fácil, não Não foi Olha vocês Compartilha esse vídeo Compartilha com a família Compartilha Com as pessoas que você conhece Que vocês conhecem Com as pessoas que vocês não conhecem Com aquelas mães que estão grávidas Que ainda não tiveram seus bebês Compartilhe pra elas Compartilhar com seus bebês Quando eles nasceram Por favor, minha gente Que é difícil, hein É difícil comer assim rápido E muita coisa ao mesmo tempo É uma dieta assim Nossa, uma dieta rigorosa Gente Mas gente, eu vou falar a verdade pra vocês Eu brinco assim Porque é o meu conteúdo, né O meu nicho é esse, né Vocês sabem, né É fazer comentários Brincar Às vezes fazer uma imitaçãozinha Uma sátira Se bem que eu não sou artista Mas pelo menos eu sei Que muita gente Muita gente gosta Fica me esperando E fica até triste quando eu não gravo Então é isso aí Mas olha só, gente Eu quero perguntar a vocês aí Vocês aí que conhecem mais a plataforma do que eu Do YouTube Tá na moda? Agora tá na moda, mas gente Assim, quando a pessoa tá assim Principalmente os canais grandes, né Assim, quando tá no meio do vídeo A pessoa torar Voltar pra torar com força Com os folotes, gente Soltar aquele peito rasgado Aquele peito rajante, assim Que rasga até as caçolas Falar pra mim, gente Porque eu já ouvi tanta freada De caminhão, gente Que não é brincadeira Olha, tudo começou Uma vez No canal da Valmeira Caseira Comida Caseira O JP torou Mas torou com força E deixou passar Deixou rolar, né Soltou e tome, tome E aí teve uma vez Que a Morena falou Também não vou ficar por baixo Não, torou Também de século A Morena Não tem certeza Que eu não estava lá, né Pra saber De onde surgiu o cheiro E teve uma vez também Que disseram Que foi a Valmeira Com todo respeito, gente Sabe por quê? Todo mundo tem forebes E quem não Não torou Às vezes Hoje, com força Depois de comer aquele ovo ali Aquela pizza Aquela banana Vai ser com força Com força Mas vou botar pra lascar Pra torar Mas então Depois disso tudo, gente Eu me lembro Que foi quem Foi quem Foi quem O véio da roça Lá do Escolatinho Também torou Torou com força Depois de ser Eu não me engano Não me deixou Ver mais Quem que foi Hum Lá de Pamela Dezinhos Joãozinho Da Relopipo Também Repiou A boca Do Paulo Foi se todo mundo Pau Já também Pau Alço E mandou Mas soltou assim Foi peito voando Com força E eu passei E eu passei Três vezes o vídeo Pra minha rir Pra caroa Também E depois disso Eu já vi um outro Que é irmão De uma famosa O Luciano Rocha Irmão de Lu Rocha Então Aquele botou Pra arrebentar Porque aquele Foi um dos piores Um dos piores Porque ele tava Dentro do barraquinho Lá Da casinha Lá Do sítio Gente Encalou Danado Imagina Sem ventilador Mosquitada Danada Em cima Aquele fogo Além ali dentro Daquele cômodo E ele Mas ele arrebenta Aquele ali Parecia que ele tinha Assim assentado Em cima do burjão De gás Agora eu vou Acabar de encher Nossa senhora Uma fome Aquele foi Todo poderoso O mesmo E depois disso Minha gente Eu riso demais Com todo respeito Porque minha gente Todo mundo Todo mundo Peido Como é que a gente Vai viver Sem soltar um peido Explodir Por isso que A vã andou Ex-salgado Disse que está perdendo Já perdeu muito A barriga Durante esses oito dias Porque eu acho Que é o chá Porque o que ela está Comendo Aquilo na dieta Nunca No café da manhã Se bem que não foi Tudo que eu comi Mas aquilo ali Só foi para tirar A graça de vocês Mas agora Duas bananas E deu o chá por cima É peido É peido que saiu Ela mesmo disse Estava toda inchada Agora já estava Toda filezinha Em oito dias só Gente Imagina daqui um mês Né Então minha gente Mas aí ontem Assistindo O vídeo Da Joela Amo Amo Assistir os vídeos Dela Como de outras Pessoas também Quando está mexendo Em roça Fazendo comida Galinha capoeira Aquelas coisas Chegou na hora Que a Joela Lá bem quietinha Gravando Para não acordar A tia Doga Estava dormindo Tirando a sonequinha Da tarde Pintando a parejinha Da cozinha Por cima da pia O tripé Desculpa O tripé Atrás De repente Só escuta Aquela explosão Sonora Parecia até final de ano Ano novo Mas foi um com força Foi o mais bonito Foi o mais parabéns Parabéns Esse foi o peido Mais bonito Que eu ouvi Até hoje Nessa plataforma Do Youtube Aí a Joela Toda sem graça Porque a Joela É tímida Toda sem graça Falou Tia Doga Eu estou gravando O que foi isso A Tia Doga Lá da sala Um peido Gente Gente Eu assisti esse vídeo Um mais quatro vezes Gente Porque É engraçado Eu não sei Qual é a situação Eu não conheço Ninguém no mundo Que se tiver Um do lado Dê o maior peido Se é outra pessoa Que se tiver perto Não vai rir Vai ser um nojo Com raiva Com cheiro Mas vai rir Não vai Eu não sei Qual é a razão Da gente Ouvir Um barulho De um peido Uma cueca Rasgando Um caminhão Uma frelhada E a gente ri Mas é natural Gente Mas eu achei Assim Dois Pedaços Dois canais grandes Que eu acesto De Rainha Isabel O da Tia Dota Parabéns Parabéns Eu achei lindo Que eu assisti Cinco vezes Fui dormir tarde Gente Só passando Só reprisando Reprisando aquela parte Não é falta de respeito Mas eu achei Não estou faltando Com respeito com ela Admiro Amo demais A Tia Dota Mas eu achei Muito engraçado Que ela foi inocente Ela nem sabia Que estava gravando E nada Ela gravou Pafo Cordou Sempre que a gente Acordava Pafo Ela foi Lascou E a Joia Matando sem graça Mas deixou também Então eu penso assim Que eles deixam Para chamar mais atenção Para ser uma coisa Mais divertida Mais engraçada E eu achei Show de bola Mas por isso Eu quero saber Canal pequeno também Pode perder assim No meio do vídeo Hoje mesmo Depois que esses ovos cozidos Fizeram o efeito Misturado com aquela banana Com aquela mistura Toda, minha gente E aquele sorvete Eu vou fazer um vídeo Só nessa situação Só, minha gente Gente, não se esqueçam Quinta-feira Vocês estão convidados Para vir comigo Ao vivo É coisa Às 20 horas Nossa live Não perdão E olha como é que eu estou soando Sábado, domingo Segunda Friozaço Friozaço Danado e chuva Hoje amanhã Vou tanto Para atorar com força Então tirei os beijos E aguardo vocês Quinta-feira Se Deus quiser Mas amanhã Tem mais Obrigado Fui Tirei os beijos Dentro do coração de vocês